No ar o Jornal Bom Dia Sul de Minas, a edição dessa segunda feira, quinze de janeiro. Hora de conferirmos os destaques aí dessa segunda feira, né? Os principais jornais que já circulam por todo o país, o que é destaque, Jornal Bom Dia Sul de Minas, traz em primeira mão e pra você. Destaque da Folha de São Paulo, déficit de áreas verdes, ameaçam saúde física e mental das crianças, aponta pesquisa. Destaque do Jornal Estado de São Paulo, ICMS vai subir em dez estados e também no Distrito Federal após reforma tributária. No hoje em dia de Belo Horizonte, Butantan desenvolve teste que detecta início da leptospirose. No jornal O Tempo de Belo Horizonte morre Edmar Cid Ferreira, fundador do falido Banco Santos e ex-dono da maior mansão do Brasil. No Jornal Estado de Minas, aposentadorias acima do salário mínimo terão reajuste de três vírgula setenta e um por cento. E no Jornal Globo do Rio de Janeiro, Deng, Ministério da Saúde, define estratégia de vacinação pra alcançar cinco milhões de brasileiros.